Olá, já estamos de volta e começa hoje a meia-noite a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal, que se estende até terça-feira no feriado. De acordo com a PRF, a intenção desta operação é focada nas principais infrações de trânsito que potencializam os acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens e o uso de bebida alcoólica. Todo o efetivo vai trabalhar com as fiscalizações nas principais rodovias que cortam o norte de Minas, as BRs 135, 251 e 365. Já nas rodovias estaduais, a operação começou hoje às oito da manhã, nos trechos que ligam aos municípios de Bocaiuva, Salinas e Taiobeiras. Vale lembrar aos motoristas que foram pegar a estrada que a nova lei do farol já está em vigor e também os novos valores das multas de trânsito. E vamos acompanhar agora as dicas de economia desta semana com Haroldo Rodrigues. Olá, vamos falar sobre como a eleição do presidente americano pode nos afetar aqui mesmo em Montes Claros. Por que disso? Os analistas estão prevendo que o dólar passaria de 3,30, que era a previsão anterior à eleição de Trump, para 3,60. Com o dólar tão alto, um aumento drástico, faz uma pressão sobre a taxa de juros no Brasil, que é utilizada para conter a inflação. Então, tendo que subir essa taxa de juros para atrair capital externo, nós vamos conter a inflação, só que o efeito colateral disso tudo é uma pisada no freio da economia. Então, a taxa de juros estava caindo, começou a cair, já que foi de 14,25% para 14%. A previsão era de cair até 13,50% ainda esse ano. Esses cortes deverão se reduzir por cautela do Banco Central e a economia vai demorar a retomada do crescimento que nós todos esperamos. Outra coisa que nós esperamos também é que o presidente Trump não cumpra as promessas que ele fez de campanha, para assim termos um ambiente externo favorável, do qual o Brasil está incluso nesse mundo globalizado, e que não sejamos afetados com essa eleição. Bem, para quem vai ao centro de Montes Claro, já conseguem perceber que algumas lojas entraram no clima de Natal. Faltando quase um mês para a data mais esperada do ano, os varejistas estão otimistas com as vendas e apostando na criatividade para atrair os clientes. O brilho das luzes chama a atenção nas vitrines de algumas lojas. Já tem gente se preparando para uma das datas mais esperadas. A cabeleireira Tina Ramos observa as novidades à procura de um Papai Noel que complete a ornamentação de casa neste ano. Já tem a minha ornamentação, minha árvore, meus arranjos todos, já tem. Essa outra mulher não perdeu tempo. Está com tudo pronto para receber os amigos e familiares. A minha ornamentação eu já fiz, né? Porque assim, a gente tem que aproveitar os produtos. Porque assim, as novidades já chegaram desde a primeira, né? Semana de novembro, o pessoal já expôs nas lojas. Então assim, muita novidade. Quando a gente menos espera, já é quase Natal. Nessa loja aqui, os produtos que vão enfeitar a sua casa já estão nas vitrines desde o final de outubro. Estratégia para chamar a atenção do consumidor e garantir as vendas no final do ano. O Natal é a data mais esperada do ano. Então, por isso, a gente começou desde outubro, já colocamos todos os ornamentos, todos os enfeitos de Natal já no ponto de venda. Assim, a gente desperta o espírito natalino no cliente e ele acaba levando os produtos para casa. Para esse economista, mesmo diante do atual cenário econômico que o país vive, a expectativa de vendas para o final de ano é otimista, já que a renovação das vitrines é uma forma da cidade entrar no clima natalino e sensibilizar quem vende e quem deseja comprar nesse período. Eu vejo com a perspectiva boa. Eu não estou pessimista. Sei que as compras deverão ser em valores menores. Ou seja, o que a gente chama de ticket médio deve cair um pouco em relação a períodos anteriores, mas as pessoas vão fazer o Natal. Então, vai depender muito para quem está no comércio, para quem está no segmento comercial, vai depender muito da criatividade, da capacidade de colocar soluções para o consumidor de forma a ter produtos bons, com preços adequados, com alternativas seguras de comercialização de pagamento. É um cartão, é uma compra financiada, mas de forma segura, para diminuir a inadimplência, com bom cadastro de clientes, para quem faz a venda sem ser pelo sistema de cartão, mas um crediário próprio. Mas, enquanto comerciantes traçam estratégias para fidelizar os clientes, estes devem estar atentos para não fugirem do tradicional planejamento. Afinal de contas, fim de ano, é sinal de novos gastos. A cidade começa a se preparar para o Natal, a iluminação pública, a organização das praças. Isso é importante. Isso é importante para o comércio, porque isso estimula as pessoas a prestarem mais atenção. É importante para o consumidor, porque ele começa a antecipar e não deixar a compra para a última hora. Nesta outra loja, a preocupação não é diferente. Manter um bom estoque com produtos natalinos exige planejamento e criatividade. Tudo para chamar a atenção do consumidor cada vez mais preocupado em economizar. A gente iniciou a preparação, ornamentação da loja, a chegada dos produtos há duas semanas atrás, já para poder instigar os clientes a entrar no clima natalino, certo? E a gente ter mais tempo, assim, diante da crise que a gente está enfrentando no país, a gente ter mais tempo de vendas para os produtos do Natal, para poder o pessoal, eventualmente, no final do ano, aproveitar mais as parcelas do décimo terceiro. Mesmo que a crise ande assustando muitas pessoas, o espírito natalino reacende o clima de confraternização e paz. Neste clima de preparação, se você ainda não se programou o seu final de semana, a Nisse Santo traz para você agora algumas atrações em nosso giro cultural. Acompanhe! Olá! O Giro Cultural está no ar e a gente começa falando de festival. Isso mesmo, o maior festival de cerveja do Norte de Minas está de volta na sua quarta edição. O evento, que virou tradicional no país, estaciona no Corredor Cultural de Montes Claros, neste sábado, a partir das seis da tarde. E tem festa fantasia hoje! As apresentações ficam por conta da dupla Montes Clarence, Caio Marcos e Natali e DJs. Será em uma casa de shows no bairro Planalto a partir das oito da noite. E para quem deseja entrar no Clima Assistência, hoje também tem o Chapeleiro 5. As atrações ficam por conta de quatro DJs. Será a partir das onze horas da noite em uma casa de shows no bairro Interlames. E para quem gosta de jogo, Montes Claros realiza neste sábado a décima etapa do Circuito Norte Mineiro de Pôquer. O evento será realizado na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, número 1200A, a partir das três horas da tarde. E fique ligado que na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20 de novembro, o Centro Cultural Hermes de Paula apresenta o espetáculo Pagador de Promessas. As sessões serão sempre a partir das oito horas da noite. E quem adquiriu o ingresso antecipado ainda paga meia entrada. Bom, o nosso Giro Cultural fica por aqui. Aproveite bem o final de semana e até a próxima sexta-feira. E o Vim TV News fica por aqui. Não deixe de acompanhar em nossa programação o Minuto News com Asmar Macedo, de segunda a quinta, às onze e meia da manhã. Eu espero você na próxima sexta, nesse mesmo horário. Até lá! Tchau! 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 Tchau!